Fui convidada pelo meu neto Rafael para estar participando do culto especial de cura divina Eu aceitei o convite e saí de casa com a convicção de que voltaria curada No momento em que o pastor Robert orava por mim, sentia algo diferente em meu corpo Eu não entendia o que estava acontecendo E então ouvi o pastor dizer que Deus estava consertando o meu corpo Fui curada instantaneamente, meu corpo se tremia por inteiro Deus operou o milagre, eu sofria de mal de Paxon Aquela pessoa que fica tremendo, né? Eu vi Oh meu Deus Será que precisa continuar o testemunho, irmãos? No momento em que ouviram o pastor dizer, a senhora está curada deste problema neurológico Daquele dia em diante não senti mais nada Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus! Aleluia! Se coloque de pé, irmã Se coloque de pé Aqui está, ó Prova viva, um testemunho vivo De que o nosso Deus ainda vive Hebreus 13,8 ainda é o mesmo Aleluia! Glória a Deus! Prova viva de que Deus cura De que Deus liberta Glória a Deus! Isso é bom Isso ativa a nossa fé, irmãos A crer cada vez mais Você satanás Que tenha afetado as veias da minha irmã aqui Eu te repreendo Deixe ela agora Em nome do Senhor Jesus Deixe ela agora Saia! Saia, satanás Deixe ela agora Em nome do Senhor Jesus Saia! Come on! Saia! Come on, satanás Come on! Saia! Deixe ela agora Vá para onde você veio Em nome do Senhor Jesus Saia! Deixe ela agora Deixe ela agora Em nome do Senhor Jesus Você sabe o que está acontecendo Você sabe o que está acontecendo? Deus está consertando o teu corpo Fixe ela agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Come on! Saia! Está feito Está feito Está feito agora Está feito Está feito Be calm Be calm Be calm Be calm Be calm Be calm Have you seen it? Be calm Neurological problem is over now You can walk You are healed You are healed In the name of the Lord Jesus Rejoice it Regozijo.